Vou falar aqui de um negócio que eu presenciei essa semana Tem muito a ver com empreender É empreender Eu vejo muito vídeo no YouTube Pessoal falando de empreender Que é fácil, que você vai fazer muito dinheiro Que o dinheiro é fácil Mas o dinheiro não é fácil Essa história que eu vou contar Vai deixar vocês com a mente mais Digamos assim Sei lá, ligeira É o seguinte Um conhecido meu É a família dele, né A mulher, ele Três filhos Eles queriam fazer uma renda melhor Porque a mulher tá desempregada E tal Só o marido trabalhando Então ela Queria empreender Achou um lugar pra estar vendendo alguns produtos Seria na rua, né E aí Foi vender bolo Pão de mel Queijo Água Refrigerante Suco Vários produtos Levou mesa Levou mesa Cadeira Uma barraca Montou um negócio Legalzinho na rua Só que é o seguinte A fiscalização Caiu matando Nesse lugar E acabou pegando Eles lá Então apreendeu Vários Vários materiais Deles E Falou que eles teriam que retirar Num local No outro dia Eles foram lá E descobriram que teriam que pagar uma multa Seiscentos e quarenta e poucos reais Por estar vendendo Produtos na rua Que é Trabalhando de forma Ilegal E aí Imprimiram um papel Com a data de vencimento Pra Pro mesmo dia que eles foram lá Sem Sem ter como parcelar Tendo que pagar a vista E Aí Diz que Eles Retirariam O material deles Eles começaram a reclamar lá Deu uma Confusão E acabou Que a A mulher Diz que eles teriam que responder Um processo Ainda por cima Então O que eu quero dizer com isso Não é tão fácil Vender coisas na rua Você pode ter a vontade De empreender De fazer dinheiro Mas tem toda uma regra É A gente vê muito Muita gente na rua Vendendo coisas E tal Só que A lei quando pega Meu E aí Ela não quer saber Se você está passando dificuldades Se você está desempregado Se você tem três filhos Pra criar Que é o caso Deles No caso A mulher fez os produtos Pra vender E o marido Foi vender Ela ficou em casa Cuidando das crianças Cuidando dos afazeres Da casa Ele foi com Uma dessas outras crianças Pra Pra poder vender E no final Deu todo esse rolo Então Não vou ficar acreditando No que as pessoas falam Que é fácil Fazer dinheiro Usa muito Exemplo Da água Realmente A água A gente consegue Comprar barato Aí Paga 39 centavos Até esse preço Eu já vi Compra por 39 centavos Consegue vender A dois reais Só que Tem vários fatores Nisso Não só A fiscalização Mas o tempo Também Se está calor Se não está O público Que você está encontrando Se vai comprar Às vezes Você pode comprar Puta Muita água Meu Mas meu Você vai demorar Aí Muito tempo Pra conseguir vender Não quer dizer Que você vai conseguir Então Parar de De acreditar O pessoal Também fala Que É fácil Fazer dinheiro Mas não é Quando vai pra prática Aí Tá vendo Um caso desse Você tem que ter Muita malícia Também Pra trabalhar Dessa forma Por isso que A gente Vai lá No centro De São Paulo Vê muita gente Correndo Com mercadoria Já tem Toda uma técnica Bota um Tipo um lençol Embaixo Uma lona E os produtos Em cima Quando o pessoal Fala O rapa Ele já pega Nas pontas Fecha E coloca Nas costas E sai correndo Tem tudo Não Tem uma malícia Então Meu Não vamos Acreditar Em dinheiro Fácil Porque Meu Não vai ter Então Fica essa Informação Aí Pros Desavisados Tá Muito Cuidado Tchau 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 Tchau